Não sei, isso é muito estranho, porque eu sou uma figura pública, mas eu não tinha noção de que ponto isso ia chegar. Então, quando eu percebi o quanto que já tinha tomado toda essa putaria, eu falei, mano, vamos levar essa merda a sério agora. Deixa eu entender que merda foi essa, porque eu juro que a internet pra mim, pô, é só entretenimento, diversão, não é um bagulho pra você viver, tá ligado? Dá pra você aprender muita coisa, mas viver, viver, é porque as pessoas esquecem a vida real, pô. Na internet, agora eu vou ser muito sincero, mano, foi um escape, realmente foi um escape, velho, porque tava tão desgraçada que foi um refúgio, pô. Assim como qualquer droga, isso aqui pra mim foi uma droga. Já agora eu não consigo perceber que eu tenho uma responsabilidade, olha que bosta, que decepção. Eu fico pensando quanto tempo eu vou levar pra decepcionar vocês, por isso que eu não sou, não sou referência, não quero ser referência pra ninguém. Eu não tô falando do YouTube, nem de Instagram, eu já tô em internet, mano, é uma milicota, velho. Pra quem viu o My Drive My Live tá ligado, eu já vivi de internet antes mesmo de fazer vídeo, caralho. E o dia que chegou um ponto que eu não aguento mais. Aí eu tentei buscar um novo significado pra tá fazendo parte disso aqui, porque eu juro pra vocês que... Não, para, não é? Essa satisfação, porque eu acredito que eu tenho que dar alguma satisfação, né, viado? Quem tá aqui é mais pessoal, nem todo mundo que me acompanha em vídeo e meme, esses caralho todos, não me acompanha aqui, pô. Então aqui é mais entre eu e você, tá ligado? Normalmente os próximos vídeos vão ser uns lixos, porque eu vou estar me readaptando de novo. Muito impressiona, me assusta ainda eu estar aqui, não na internet, mas na vida, mas tamo aqui. E valeu, rapaziada, por você estar aí, é nóis.